A grande importância de rezar o rosário e seus grandes benefícios. Uma senhora muito piedosa decidiu confessar, e para isso, decidiu também pedir conselhos a São Domingos sobre sua vida espiritual. Depois da confissão, São Domingos lhe deu como penitência um rosário, e disse para rezá-lo todos os dias. A senhora pediu perdão, dizendo, eu já tenho exercícios e orações celulares, eu faço até a devoção das estações de Roma todos os dias. A senhora continuou, eu também uso sacos de panos e silícios, me flagelo várias vezes por semana, jejuo constantemente, e faço também outras penitências. Todas as vezes que a senhora dizia algo que fazia, São Domingos lhe dizia vez por vez que seguisse seus conselhos e rezasse o rosário. Mas a senhora não dava ouvidos. Ela deixou o confessionário horrorizada com os métodos de São Domingos e a insistência dele para que ela rezasse o rosário. Ela que já fazia tantas práticas de piedade, fazia tantas orações, tantos exercícios, para que precisaria fazer o rosário? A senhora então foi rezar, e caiu em êxtase. Ela teve uma visão, uma visão de sua alma postada diante do supremo juízo. São Miguel colocou todas as suas penitências com as outras orações em um prato da balança, e do outro lado colocou todas as suas imperfeições. A bandeja de suas boas obras foi enormemente superada pela bandeja de seus pecados e imperfeições. A senhora clamou por misericórdia, implorando a ajuda de Nossa Senhora, sua graciosa advogada, que tomou o único rosário, o único rosário que ela rezara por penitência que São Domingos lhe dera. E então, Nossa Senhora deixou cair esse único rosário que ela havia rezado. Deixou cair na bandeja de suas boas obras. Assim que o rosário caiu na bandeja de suas boas obras, Esse único rosário era tão pesado que superou todos os seus pecados, assim como também todas as suas boas obras. Nossa Senhora, então, a repreendeu por haver se recusado a seguir o conselho de São Domingos e por não ter rezado o rosário todos os dias. Mal a senhora voltou a si, ela saiu e se jogou aos pés de São Domingos. Contou tudo o que aconteceu e implorou perdão pela sua descrença. E prometeu rezar o rosário fielmente todos os dias. E assim, conseguiu crescer na perfeição. Esta breve história nos dá muitas lições. O rosário é a grande arma, o grande presente dado por Nossa Senhora. Se quisermos de fato crescer em santidade, o rosário é o grande meio. Essa história nos mostra que esta senhora era muito piedosa, fazia muitas orações. Essa senhora fazia muitas penitências, fazia jejum, fazia mortificações. Mas nada disso se comparava ao poder e à grandeza do rosário. Muito mais do que ela se esforçava, muito mais do que ela fazia, o rosário tinha mais peso. E quando ela viu o valor do rosário, o rosário que era mais valioso, mais eficiente que todas as suas orações, que suas obras. Quando ela viu que o rosário tinha mais poder que todas as suas imperfeições, que todos os seus pecados, ela passou a adotar o rosário como sua grande devoção e rezar o rosário todos os dias. Que nós tenhamos também essa lição. Por mais que tenhamos nossa vida de oração, por mais que tenhamos alguma oração que nós gostamos muito, alguma devoção, alguma prática, alguma mortificação, alguma penitência, o rosário é muito valioso. O rosário é muito precioso. Um dia, assim como essa senhora, nós também poderemos ver. Nós veremos como o rosário é valioso quando for colocado em nossa balança. Então, que nós, desde já, aprendamos com essa lição e adotemos o rosário em nossas vidas. E rezemos fielmente sempre rosário todos os dias. Porque um dia, assim como essa senhora percebeu o valor do rosário, um dia nós também teremos todos os nossos rosários contados a nosso favor. Contarão mais do que tudo que nós já fizemos. O rosário contará a nosso favor, para a nossa salvação, para o aumento dos nossos méritos. Que sejamos sempre perseverantes na recitação do Santo Rosário todos os dias. Nossa Senhora do Rosário, rogai por nós. Ouçam o que disse Maria Santíssima ao profeta Pedro II. A minha visita em toda parte do mundo dá-se nos lugares em que falta amor, justiça e piedade. Porque a paz não está mais dentro do homem. As orações que venho pedindo são muito poucas. A recitação do Santo Rosário, que deveria ser pelo menos uma vez por dia, não está sendo correspondida. As poucas famílias que estão fazendo são quase nada pela violência que o Satanás está fazendo. Mas, para quem confia em minhas preces que passei a todos, o Rosário fica excluído da obra do Satanás, porque em pouco tempo ele será acorrentado por toda a eternidade. Quem deixar de rezar brevemente cairá em pecado, pois aquele que peca sente dificuldade de rezar. Santa Teresinha nos diz, E tantos outros santos nos falam da importância da oração, de termos diariamente o nosso encontro pessoal com Deus, de encontrar nele forças para superar as tentações, as batalhas. Católico sem oração? É um soldado sem armas? O tentador existe e está a todo tempo querendo nos derrubar e nos tirar da presença de Deus. Sendo assim, se não rezarmos, perderemos esta batalha. Santo Afonso Maria de Ligório diz, Quem reza, se salva. Quem não reza, se condena. Quem não reza, se condena.